Oi gente, tudo bem? Olha, estou muito feliz de estar participando desse quadro, sei que foram várias perguntas que chegaram pelas mídias sociais, é claro que não dá para responder todas, mas dá para responder algumas que representam um pouco do muito que tanta gente mandou e da curiosidade que todo mundo tem. Vamos tentar responder, vamos lá? Tem uma pergunta aqui da Sônia Ehler. Qual o segredo de tanta simpatia? Ô Sônia, muito obrigado pela gentileza, fico muito feliz com esse retorno todo que a gente recebe todos os dias. O segredo é gostar do que faz, eu realmente gosto muito, eu gosto de acordar cedo, eu gosto da companhia da Mariana, gosto muito também, gostava muito quando a Flavinha fazia, eu sou muito feliz de manhã e eu tenho o privilégio de ter a oportunidade de fazer um programa com gente muito especial e por isso fica tudo tão verdadeiro e a simpatia é verdadeira, a alegria é verdadeira. Então o segredo é esse, serve para todas as profissões e para todos os momentos da nossa vida. Gostar do que se faz já é uma saída, já ajuda bastante e o resto vem. Vocês seguem tudo que dizem no bem-estar? Claro que não, não tem jeito, imagina se a gente fosse seguir exatamente tudo, a gente dá sugestões, a gente dá possibilidades, essa vida é uma vida perto da perfeição, do que a gente sugere. Acho que ninguém no mundo consegue, talvez os astronautas, enquanto no espaço podem ter uma vida tão regrada, tão disciplinada. A gente tenta dar informação útil sobre saúde. Algumas são mais possíveis, outras são menos possíveis e eu sei que algumas são impossíveis. A vida é feita dessas três combinações. Fernando, você é assim, desengonçado mesmo para dançar o sofá para fazer graça. É claro, é claro que eu sou desengonçado assim. Eu faço o melhor possível. É sério, eu tento me esforçar, mas desde muito tempo, quando eu ia nas festas, eu via as pessoas no canto rindo. Minhas sobrinhas ficavam, faziam xixi na calça de tanto rir quando eu ia dançar. Meus filhos, quando tem festa lá em casa, eles falam, pai, vai ter festa, você vai ficar animado, mas eu vou pedir, não dança, não. Antes, né? Agora tem que dançar. Não, pai, então você vai dançar, né? Vai na festa lá da minha amiga, pai, e dança lá. Mas, na verdade, é com muita seriedade que eu tento dançar. E eu acabei descobrindo que eu represento no programa todos os dias, essa parcela da população. Acho que o mundo é dividido entre dois tipos de pessoa, quem sabe dançar e quem não sabe, eu fico ali no meio do caminho. Entre quem sabe e quem não sabe. Mas, agora falando sério, é sério sim. É difícil acreditar, mas eu sou exatamente desse jeito. Então, gente, queria agradecer por ter participado do quadro, agradecer as perguntas que chegaram. Fiquei muito satisfeito com o carinho de vocês. Queria mandar um super beijo para todo mundo, convidar que vocês continuem assistindo ao Bem-Estar. E vamos para o próximo convidado. Quem será? Se você precisar encher a sua banheira de água para tomar um banho de banheira, você não terá uma governanta. Seremos nós mesmos, que a nossa realidade brasileira não é a de...